Por que os cristãos são tão hipócritas? Olha, não são só os cristãos que são hipócritas. A hipocrisia é a substância da moral pública. É que como a maior parte da população brasileira é cristã, e como o cristianismo é, digamos assim, a religião, digamos assim, mais majoritária e bastante, digamos assim, bastante embrenhada na cultura ocidental e na história, então a gente olha para o cristianismo de uma forma mais íntima. E como você sabe, intimidade é uma merda. Então a gente sabe muito bem das hipocrisias do cristianismo. É claro que, por exemplo, se você pegar vertentes do cristianismo, como o calvinismo, que fundou os Estados Unidos, os chamados puritanos, eles têm um convívio social conhecidamente bastante hipócrita, bastante repressivo, né? Dessa coisa de você ficar o tempo inteiro cobrando das pessoas pureza moral, que agora está no debate político, né? Essa coisa de pureza política, de provar que você o tempo inteiro é puro, na ideologia que você abraça e tal. Agora, toda moral pública, ela carrega em si uma grande dose de hipocrisia, porque a hipocrisia faz parte do convívio social razoável. Você não sai por aí dizendo a verdade o tempo inteiro, e ainda mais no mundo do marketing hoje em dia, você tem que ser hipócrita o tempo inteiro para fingir que está vendendo, que está feliz e que está ótimo. Então a hipocrisia faz parte da estrutura do convívio público. Como eu disse, existem formas específicas de hipocrisia quando você está falando de comunidades religiosas que atuam de uma forma bastante repressiva no seu grupo, então não há dúvida que há muita hipocrisia dentro de igrejas, mas não só dentro de igrejas. O cristianismo, com a sua obsessão por pureza e pela ideia que Deus é bom e que é amor e não sei o quê, isso de fato abre o flanco para ter uma hipocrisia, digamos assim, um pouco mais sólida. Mas aquela famosa frase do La Roche-Foucault, a hipocrisia é homenagem que o vício presta a virtude, ele não estava falando só do cristianismo. Hoje, por exemplo, essa coisa que se fala por aí chamado sinalização de virtude, o que é senão hipocrisia? Essa coisa das pessoas ficarem postando coisas nas redes sociais para provar que são legais, estão preocupadas. Veja, por exemplo, esse exemplo recente do começo da Copa em que a seleção alemã pousou, botando a mão no rosto, a boca e dizendo que direitos humanos são negociáveis, isso é hipocrisia. É claro que direitos humanos são negociáveis. Se fossem negociáveis, a seleção alemã não estava no Qatar. Mas por que tem que estar? São muitos contratos, muitas marcas, muitos patrocínios envolvidos. Portanto, na verdade, direitos humanos são negociáveis. Talvez a gente devesse dizer que eles não deveriam ser. É verdade. Mas na prática, eles são. Quem vai enfrentar o dinheiro do petróleo em nome de qualquer direito humano? Você fica usando tarjinha na roupa, fitinha no cabelo, postando vídeo. Mas, no fundo, quem é que vai enfrentar o dinheiro dos petrodólares? Pelo contrário, todo mundo abre os braços e abraça essa grana. Está vendo aí a hipocrisia? Hipocrisia não é monopólio no cristianismo. Nunca foi.